Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal arrecadou mais de 155 bilhões de reais somente no mês de janeiro de 2018. A movimentação na economia e a recuperação de créditos tributários levaram o país ao melhor resultado para o mês desde 2014. As receitas federais arrecadaram em janeiro deste ano mais de 155 bilhões de reais. Os dados foram divulgados em coletiva realizada em Brasília. O valor representa crescimento real de 10,12% em relação ao mesmo mês de 2017. Este é o melhor resultado para meses de janeiro desde 2014. O resultado da arrecadação do mês de janeiro de 2018 foi fortemente impactado pela recuperação da atividade econômica e também por medidas adicionais implementadas pela administração tributária que efetuou a cobrança de débitos em relação a determinados contribuintes. A alta da arrecadação vem junto com a recuperação da atividade econômica. Quando o setor produtivo, o coberço, as vendas no varejo crescem, a arrecadação tributária também cresce. Isso não significa que a carga tributária está aumentando. É que mais pessoas estão consumindo graças à elevação da renda disponível das famílias e isso reflete diretamente no montante arrecadado. Janeiro foi o terceiro mês consecutivo com o crescimento da arrecadação. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 1,57%. O presidente Michel Temer participou hoje da posse da nova direção para os próximos dois anos do Tribunal Superior do Trabalho. A presidência da corte será comandada pelo ministro João Batista Brito Pereira, que integra o TST desde o ano 2000. De 2014 a 2016, o ministro exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. A vice-presidência do TST será comandada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Lélio Bentes Correia. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse hoje em São Paulo que o satélite geoestacionário vai permitir a fiscalização de 100% das fronteiras do país, o que vai fortalecer o combate ao tráfico de armas e drogas. Lançado em 2017, o satélite recebeu R$ 3 bilhões em investimentos do governo federal. O primeiro convênio já firmado com o Ministério da Defesa, que vai permitir ao Ministério da Defesa monitorar 100% das fronteiras brasileiras. Vocês devem imaginar o que significa esse monitoramento. A qualidade que vai ser trazida para as operações do Ministério da Defesa. Mais eficiência no combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao contrabando. Mais eficiência, portanto, na ação do Ministério da Defesa em favor dos brasileiros para que tenha um país mais seguro. E um arsenal de guerra foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante uma blitz na rodovia Presidente Dutra, na região metropolitana do Rio. Foram apreendidas dezenas de fuzis, pistolas, acessórios para armas e milhares de munições. O material seria entregue no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O flagrante aconteceu no final da manhã de hoje. Com o auxílio dos cães farejadores, os policiais descobriram um carro que levava 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores, uma granada e aproximadamente 40 mil munições. O motorista, de 23 anos, confessou que trazia o material de Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação faz parte da Operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado. E o INSS criou uma calculadora virtual que permite ao trabalhador saber quanto tempo falta para a aposentadoria. Agora, o sistema mostra o período contributivo do segurado de forma automática e dá o resultado. Antes, o trabalhador tinha que inserir os dados. O serviço pode ser acessado pelo site do INSS. Com ele, o contribuinte pode descobrir se já pode se aposentar, por tempo de contribuição ou por idade. Para isso, basta clicar no ícone Meu INSS e escolher a opção Simulação de Tempo de Contribuição. A ferramenta faz uma busca de todas as informações do segurado. Se faltar alguma coisa, como uma empresa que você tenha trabalhado, por exemplo, é possível incluir o dado manualmente. Essa simulação é apenas um primeiro passo para você ter ideia se já pode ou não se aposentar. Caso a ferramenta indique que você pode pedir sua aposentadoria, você deve procurar uma das agências do INSS ou ligar para o número 135. Lúcia é autônoma e procurou uma agência do INSS exatamente para saber quanto tempo mais ela precisa contribuir. Para a dentista, a nova ferramenta facilita a vida do contribuinte. Eu acho que vai facilitar muito o motivo que a gente vem aqui, geralmente é para saber quanto tempo a gente tem de trabalho, quanto tempo vai demorar ainda para a gente aposentar. Nós estamos tentando automatizar e criar ferramentas novas para facilitar o atendimento ao cidadão. Então, essa ferramenta facilita a vida da pessoa para ela saber, olha, hoje cadastrado no INSS, eu tenho tanto tempo de serviço, falta tanto para me aposentar. É bom para os segurados que se cadastrem dentro do sistema, porque ele também é uma saída para diversos outros tipos de benefícios, como aposentadoria por idade, que nós estamos considerando de forma automática, para aquele segurado urbano que tem 60 a 65 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição, e até para o salário maternidade das mulheres que não são empregadas de empresa, mas empregadas domésticas ou contribuintes individual, que possam também requerer seu salário maternidade por lá sem precisar ir para uma agência da Previdência. Ainda no meu INSS, o beneficiário pode ter acesso ao valor do benefício e obter o extrato para fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo. É possível também conferir o resultado de perícias, entre outras informações. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou agora há pouco com a imprensa sobre as medidas que estão sendo tomadas pela pasta no caso da mineradora Hidro. A empresa norueguesa tinha um duto clandestino que jogava dejetos da mineração em rios no município de Barcarena, no Pará. O laudo apontando a contaminação por restos tóxicos da mineração foi divulgado na semana passada pelo Instituto Evandro Chagas do Ministério da Saúde. O ministro do Meio Ambiente ressaltou que o vazamento é sério e contaminou várias comunidades com substâncias como alumínio e mercúrio, impedindo o acesso à água potável. Segundo o Sarney Filho, o ministério está tomando todas as medidas legais que estão ao alcance, incluindo a recomendação de embargo das atividades, multas e ações para recuperação e mitigação de danos com a absoluta urgência que o caso requer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.